E a vida foi, e é assim, e não melhora, esforço inútil, tudo é ilusão. Quantos não cismam nisso mesmo a esta hora, com uma taça ou com um penhal na mão? Mas a arte o lar, um filho, António, embora quimeras sonhos, bolas de sabão, e a tortura do além e quem lá mora, isso é talvez a minha única aflição. Toda a dor pode suportar-se toda, mesmo a da noiva morta em plena boda, que por mortalha leva essa que traz. Mas uma não, é a dor do pensamento, ai quem me der a entrar nesse convento que além da morte e a que se chama, a paz. Música 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 Música